Mais uma questão de dinâmica, vou ver no segundo a lei de Newton. Na figura, o bloco A tem uma massa de 80 kg e o bloco B uma massa de 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia. Gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da força que traciona o fio? Vamos lá. Nós sabemos aqui, esse bloco A está sustentando esse bloco B. Logo, esse bloco B está fazendo uma força para baixo, que eu vou chamar de Pb. Certo? Já que esse bloco B está sustentando o bloco A, então eu posso dizer, posso afirmar que o peso do meu bloco B tem que ser igual à massa vezes a aceleração. Que massa? Massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Mas essa aceleração é a aceleração que relaciona o peso, o equilíbrio desses dois blocos. Certo? Não é essa a ação da gravidade. Então nós temos aqui o seguinte, o peso do bloco vai ser o quê? A massa do bloco é igual a 20. Então o peso vai ser igual a 20 vezes 10. Certo? Igual, massa do bloco A igual a 80, mais a massa do bloco B igual a 20, vezes a aceleração que relaciona os dois blocos. Logo, a minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Descoberta a minha aceleração, agora eu posso calcular a tração. Logo, a tração, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, que massa? A massa do bloco A, certo? Eu quero descobrir o quê? O módulo da força que traciona aqui o fio, né? Como eu já relacionei a força do meu bloco B, agora eu considero a tração aqui, considerando a força do meu bloco A, beleza? Então eu tenho aqui o seguinte, a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração, onde a massa do meu bloco A, que é igual a 80, vezes 2. Então a tração vai ser igual a 160 N.